Nós estamos aqui diretamente de Palmas, na residência do Marcelo Miranda, que amanhã vai ter a convenção do PMDB e ele vai ser lançado como candidato a governador. Marcelo, o povão lá do Bico do Papagá, em geral do Tocantins, quer saber sobre a sua candidatura, se o problema na justiça não vai atrapalhar o senhor de ser candidato a governador. Bem, eu quero agradecer, Goquinho, a você, a todos aqueles que compõem os seus colegas de trabalho e em especial também ao nosso querido povo do Bico do Papagaio. A sua pergunta é inerente a um processo que já vem se arrastando há alguns anos. Eu quero deixar muito bem claro a essa população, a que nós devemos muito, somos muito gratos, que jamais eu entraria numa disputa dessa. Disputa essa que fui convidado para participar, juntamente com os nossos companheiros, desse pleito. Eu quero reafirmar a convenção no dia de amanhã. Nós hoje somos pré-candidatos ao governo do Estado pelo PMDB. Quero dizer que o nosso processo, são dois processos. Um do Senado Federal, que se encontra no Supremo Tribunal Federal, e o outro é um agravo regimental que tem no Tribunal Superior Eleitoral. Isso não nos impede dessa nossa pré-candidatura ao governo do Estado. Eu quero deixar muito bem claro a esta população, população esta que nos orgulha de saber que no Bico do Papagaio tem pessoas, homens e mulheres, que querem participar do debate. E eu os convido para esse debate. Então eu quero tranquilizá-los, que vamos amanhã participar da convenção. Não tem nada que me julgue. Tentaram de todas as formas os nossos opositores impedir, de todas as formas, essa nossa pré-candidatura. Quem vai decidir se o Marcelo é candidato ou não? Então, eu tenho absoluta certeza que é a justiça. O povo quer participar do debate conosco, mas a justiça irá decidir, que é o Tribunal Regional Eleitoral, certo? Aqui no Estado de Tocantins. E eu tenho certeza absoluta que eles serão sensíveis em saber que nada nos impede de ser candidato a partir de amanhã, com a nossa homologação, a nossa candidatura, e também da senadora Cátia Abreu e dos demais companheiros deputados federais e estaduais que estarão amanhã sendo homologados no dia 28 de junho de 2014. Marcelo Miranda, a defesa do Bonifácio sua lá na Assembleia, no qual ele falou que disse que estava envergonhado pelos companheiros dele, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, aí eu vou falar com muito orgulho. Quando você conhece pessoas que realmente vivenciam o dia a dia, com a sua experiência, com a sua dedicação, e aqui eu quero dizer ao povo do Bico Papagaio, com todo o respeito que eu tenho aos líderes e aos liderados, eu hoje tenho orgulho de dizer que devo finezas ao nobre deputado José Bonifácio. José Bonifácio, prefeito, José Bonifácio, deputado, José Bonifácio, pai, avô, esposo. É bom dizer da família. E Bonifácio hoje, para nós todos, é um exemplo de um líder político que não só o Bico, mas o Tocantins enxerga. E a minha gratidão ao deputado, pelas suas defesas. E defesas estas, que a população também se junta a ele, porque o que ele diz, o que ele tem dito, não é outra coisa só para ele. Ele tem dito para a população. Ele tem defendido aqueles que defendem não só o Marcelo Miranda, mas defendem um Tocantins melhor, um Tocantins para todos. Então eu quero agradecer, nessa oportunidade que estou tendo, ao deputado José Bonifácio, pela defesa que vem fazendo, não só foi o dia das contas, mas vem fazendo os interesses, não só do Marcelo Miranda, mas do interesse da sua comunidade. A renúncia do governador Esquerda Campo. O seu pretenso adversário, o senhor teme algum deles, depois da saída do Siqueira Campos, até porque a população clamou pela sua volta, é muito grande, nós sabemos. Só que a ação do governo, para tentar impedir isso, tanto na Assembleia, quanto pressionando os prefeitos do Bico do Papagaio, não seria um especilho, no caso dos 25 prefeitos, disseram que assinaram um documento, pedindo a candidatura do Siqueira Campos, muitos prefeitos disseram que não assinaram esse documento, foi enviado pelo presidente, que é o Auri, né? O que o senhor tem a dizer sobre o seu pretenso adversário político? Bem, sempre na minha vida pública, pessoal, a gente tem que reconhecer os méritos das pessoas. Eu já tive a oportunidade de ser deputado por três mandatos, presidente da Assembleia, todos vocês sabem disso. Fui governador por dois mandatos, um interrompido no penúltimo ano, por questões que os meus opositores nunca entenderam, nunca assimilaram as derrotas que foram dadas a saírem, não pelo Marcelo, mas pelo povo tocantinense também. Por isso, que a saída do ex-governador, do seu vice-governador, que ainda foi pior ainda, do que poderia estar à frente do governo durante nove meses, eu acho que poderia dar uma resposta à sociedade com a renúncia do primeiro, eu posso resumir que foi lamentável, lamentável a atitude deles. Com isto, alguns prefeitos, a quem merece o nosso respeito, tentaram de uma forma até desrespeitosa, colocando nomes de prefeitos que não, até não tinham assinado esse documento, e eu acho que aí vem aqui uma ressalva, e dizer que não cometam tipos de imprudências, se não dão conta do serviço, só vão até onde o braço alcança. Então, por isso que eu só tenho a dizer mais uma vez, o Tocantins precisa de uma nova política partidária, o Tocantins precisa de uma reforma política, não só no Brasil, mas a política tocantinense tem que ser mudada mesmo. A política tocantinense tem que realmente estar preparando líderes que queiram participar do debate, que queiram participar do desenvolvimento socioeconômico do seu Estado. E, infelizmente, eu quero dizer que saiu pela porta do fundo. Eu sempre bato no peito, com orgulho, não vejo, nem me pensei em dizer, o Marcelo saiu pela porta da frente. Por isso que hoje eu estou credenciado, me credenciei a estar nas ruas, estar nas praças, levando o ombro amigo e recebendo também o ombro amigo das pessoas. Por isso que eu sou muito grato a essa população do Bico Tavaga e do Estado de Tocantins, por ter me confiado durante muitos anos mandatos eletivos, que vem transformando, vem me ajudando a transformar, e me ajudaram no passado bem próximo, para ir próximo, transformar esse Estado. Marcelo, durante o seu mandato, o senhor começou a pavimentação da TO-126 no trecho entre Itaguatins e Maurilândia. Aí, encerrou o mandato, né? Quando foi agora, os índios entraram numa discussão muito grande, interditaram a estrada, querendo fazer essa pavimentação. numa pretensa vitória sua, a população pode esperar o término do serviço que o senhor começou? Bem, é mais uma pergunta bem apropriada para o momento. Nós sabemos das questões, isso já foi discutido, rediscutido com a FUNAI. Nós sabemos que temos, certo, alguns problemas, eu estou falando agora de Maurilândia a Tocantinó, problemas, questões indígenas, que eu sei que os índios querem, mas a FUNAI não admite. Eu mesmo, quando governador, discuti com a FUNAI, essa questão. E não é só a questão de Itaguatins, não, Tocantinó, Maurilândia, não. Aqui em Tocantinia, Rio Sono, tem vários locais que realmente, as cidades se desenvolvem por causa justamente da questão da pavimentação. Mas a questão apropriada de Itaguatins, a Maurilândia, que você falou, que o atual gestor deu início à pavimentação. Tem que parabenizar. O que for de bom para a comunidade, eu acho que você tem que aplaudir. Agora, será que vai dar certo? Será que vão fazer mesmo? Se já estão iniciando, nós temos que agradecer. Parabenizá-los. Mas que realmente façam, no meu governo, nós tivemos problemas. Questões contratuais. então ficou realmente, nós deixamos, não tivemos condições de fazer aquela pavimentação. Mas podem ter certeza que se vier acontecer, e amanhã nós vamos homologar a nossa candidatura, se Deus quiser, eu tenho a certeza que serão as obras também que nós não vamos deixar, certo? Passar em branco. Porque nós sabemos que faltam poucas estradas, poucas rodovias a serem pavimentadas. Uma última pergunta, Marcelo. Você foi punido por ter feito aquele programa de governo no qual dava os óculos, fazia um monte de consulta, e agora o governador está com esse plano dele, da lama asfáltica, a famosa lama asfáltica. Lá em Tocantinópolis tem muita gente reclamando porque dizem que é um asfalto feito com rodo. que realmente eu filmei lá e eu vi o rapaz trabalhando, espalhando com rodo. Não seria um caso de campanha antecipada, como lhe acusaram antes? Eu digo para vocês, para vocês que terão a oportunidade de ver essa matéria, é mais um abuso de poder. Se eu que fiz um programa social chamado Governo Mais Perto de Você, que eu trouxe para perto de nós todos, a população e o governo mais perto da população, foi punido. Imagine o que o atual governo está fazendo para tentar mudar a, como se diz, a aparência de cada município. É injustificável. É injustificável. Mas, o que mais me deixa tranquilo, sereno, que no meu processo não diz lá que o Marcelo desviou o recurso. No processo, diz que o Marcelo ajudou no governo mais perto de você e tanto na questão de doações diárias, de lotes, no setor Taquari, na minha época. Então, eu estou muito à vontade para dizer para vocês o seguinte, o que o governo tem procurado fazer, que não fez em três anos e meio, em seis meses não vai fazer. Porque eu sou o seguinte, não só porque eu governei o Estado, mas a gente tem que observar e enxergar o que é bom. A gente tem que ser justo. Mas da forma que eles estão fazendo, é até uma irresponsabilidade e um desrespeito ao cidadão tocantinense. Eu vejo para esse ângulo. Porque não se pode maquiar o Estado, um Estado tão jovem, e querem agora maquiar para tentar reverter, e vou mais além, tentam de todas as formas banir os líderes. Estão tentando banir os líderes no tapetão. Mas não vão conseguir, porque não estão conseguindo no tapetão pôr na cabeça da população, mais uma vez, que é da forma do tapetão que se ganha a eleição do tocantins. A população quer participar do processo democrático. E por isso que eu convido a todos os companheiros do Bico que assimilem bem a partir do dia 1º de julho, depois passadas as convenções, e depois os registros das candidaturas e quem você vai realmente dar oportunidade de estar à frente dos destinos do Estado do tocantins. Hoje nós somos pré-candidatos, mas a partir do dia 5 de julho, a partir do momento que você registra a sua candidatura, quem vai decidir é o Tribunal Regional Eleitoral. Então eu acredito que essa oportunidade você está nos dando. E o Bico Paguai está nos dando, eu só quero dizer muito obrigado. Obrigado a vocês todos e continue contando com o Marcelo Miran. Obrigado. e aí e aí